Olha a fila. Eu adoro ver filas. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Planet Coaster. Eu sempre, sempre, sempre joguei roller coaster Tycoon e Zool Tycoon. Quando eu fui mudando meu computador eu não consegui mais jogar. Eu não sei, dá um problema de incompatibilidade. Pra quem não conhece, são aqueles jogos que você tinha que montar um zoológico, você tinha que montar um parque de diversão. Até que, gente, eu descobri que existia o Planet Coaster e o Planet Zoo, eu não tenho ainda, eu vou comprar. E são da mesma empresa que fez roller coaster Tycoon. Então é como se fosse um jogo, tipo, de 2000 remasterizado, entendeu? Agora ele tá aqui em 2019, é lindo o jogo, gente, é lindo. Antes eu não podia jogar por causa da minha placa de vídeo, mas agora eu tenho a placa de vídeo e a gente vai conseguir jogar. Eu já dei uma jogadinha nele pra saber como é que mexia tudo. E, gente, eu não jogo no modo campanha porque eu não gosto, tá? Eu jogo no sandbox mesmo porque no campanha eu não posso comprar a coisa que eu quero, enfim, é mais chato. Mas no sandbox, como eu testei antes, você tem que, mesmo assim, deixar os seus empregados felizes. As coisas tem que tá tudo certa, então não é tão fácil quando parece. A gente vai jogar agora. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, tá? Se eu vou fazer uma série, se a gente vai fazer vídeos aleatórios. Ó, essa sou eu. Gente, é tão lindo esse jogo. Eu nunca consegui jogar jogos dessa forma, tão bonita, sabe? Eu quero fazer um parque, assim, bem, bem louco. Então a gente vai vir aqui nessa floresta porque eu não sei o nome do parque. Vai ser Parque Bem Louco. Nessa jogadinha que eu dei, gente, eu fiquei, assim, apaixonada pelo jogo. E eu tô trazendo aqui pra vocês. Essa é basicamente a primeira vez que eu tô jogando de verdade, tá? Ó, cara, é muito lindo. É perfeito. Eles entram por um túnel. Um túnel, gente. Quase que tá pra você entrar junto com eles. É incrível, é incrível. Então a gente vai fechar o parque porque, né, a gente também tem que conseguir as estrelas, tá? Então é bem parecido, assim, a princípio com o Roller Poster Tycoon. Mas tem outras coisas diferentes aqui. Olha os funcionários, como são perfeitinhos. Aqui tem os visitantes, tem as atrações, a gerência. Tipo, tem tudo aqui. Nessa parte eu não tinha visto direito. Enfim, a gente tem que realmente cuidar, independente se é assim de box ou não. O que a gente vai fazer primeiro hoje é fazer, gente, um espaço para os funcionários. Porque senão eles vão ficar bem chateadinhos e isso não vai ser legal. Porque eles têm que cuidar bem do nosso parque. Esse jogo, o que eu gostei dele é que ele é muito livre. E tem Ctrl Z. Eu adoro coisas que tem Ctrl Z. Porque eu sempre erro. Vamos fazer um espaço, assim, aqui, meio, tipo, reservado pra eles. Ah, esse era mais bonito, mas tudo bem. Enfim, eu não penso muito e as coisas não vão saindo bonitas. Então, por favor, não briguem comigo. Olha só, eu posso enfiar onde eu quis... Opa, esse aqui não era bom exemplo. Posso enfiar onde eu quiser as... Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu vou colocar uma fonte. Como assim, base de fonte? Ah, tem água já. Vou colocar uma fonte aqui, assim, meio, tipo, não olhem pra cá. Gente, a árvore do Harry Potter. Vou colocar uma árvore, assim, mais pra esconder esse caminho mesmo. Porque ele é dos funcionários. Perfeito, nem eu consigo ver agora. Aí a gente vai pra lojas e instalações. E a gente vem aqui em gerenciamento de funcionários. Que, dá pra fazer um projeto de alguma coisa? Hotel! Eu não tinha visto isso. Eu tô... Eu tô... Eu quero fazer um hotel! Eu quero fazer um hotel no meio do shopping, do shopping, do parque. Aqui, ó. Prédio de funcionários, né? Prédio de funcionários pirata. Deixa eu ver. Aham. Ah, eu gostei desse mesmo. E esse contra... Calma. Calma que agora mudou o foco do dia, entende? Vai ser um hotelzão no meio do parque. E tudo vai girar em volta do hotel. Ou seja, você tem que ficar... Gente, olha esse 3D. Tá, não gostei muito desse. Gostei, gostei. Ai, gente, desculpa. Eu sou meio princesa. Eu não sei se parece, mas eu sou, tá? E a gente vai fazer... É... Eu vou colocar o hotel aqui no meio. E a gente vai fazer tudo meio princesa. Não consigo deixar reto. Não importa também. Não tenho... Não tenho problemas. Ai, que lindo! Que lindo! Dá pra entrar no hotel? Dá? Mas não era isso que eu estava esperando ver? Gostei. Gostei do Fairytale Hotel. Tem uma princesinha aqui. Aproveitando que a princesinha tá aqui, gente. Vamos colocar uma princesa já. Sim. Não fiz o negócio de funcionário ainda. Não, não fiz. Mas eu quero colocar a princesa. Posso te pôr aqui? Ih, não posso pôr ela aqui porque tá sem caminho. Pera. Ah, então, filha. Fica aí, de boa. Não vai ter caminho pra você agora, não. Cadê o caminho mais princesinha? Sim, é esse? Caminho rústico. É esse. Padrão roxo. Horrível. Esse aqui tá melhor mesmo. É, tudo bem. Tudo bem. Cara, eu tô chocada. Eu não sabia que dava pra fazer hotel. E não ficou reto. A gente não se importa. Ai, que lindinho que ficou assim. Gente. Gente. Fofo. Fofo, fofo, fofo. Fofo. Só um é suficiente? Eu não sei. Que é personalizável. Vamos parar de mexer que senão eu vou ficar aqui meia hora colorindo o negócio. Então, beleza. A pessoa já entra. Tem aqui, tipo, bagulhinho. Coisa que eu fazia sempre, sempre, sempre que eu jogava. Sempre mesmo. Era colocar o ponto de informações, assim. Tipo, você mal entrou no bagulho, já tem pá, informações. Tem um ser humano trabalhando? Tem, tem um ser humano. Eu não sei com qual frequência que a gente deve colocar os prédios dos funcionários. Então, talvez eles fiquem um pouco putos. Entradas do parque. É, a entrada do parque não vai ser, tipo, aqui, entendeu? Vai ser aqui na entrada do parque. E a gente vai fazer uma bifurcação de caminhos aqui. E eu vou fazer, tipo, pra um lugar nada a ver mesmo, assim. Tipo, pra lá, você vai pra lá. E pra cá, você vai pra cá. Vamos colocar os funcionários e a gente pode abrir o parque. Aqui só tem um hotel. Mas não tem problema. Vamos colocar um faxineirinho aqui. Faxineiro. Um faxineiro tá suficiente, por enquanto. O mecânico. A gente não tem brinquedo ainda, mas é sempre bom. Um segurança, obviamente. Precisamos de segurança. Um vendedor. Eu vou colocar mais um, mesmo sabendo que tem mais um ali, né? Porque a carga de trabalho dela, acho que fica alta. E vamos colocar a princesa Melly. Que linda, gente. Ai, olha que fofura. Linda demais, né? Perfeito. Ela tá indo pro castelo real. Eu não tô acreditando. Ai, tá de noite? Gente, eu achei que não ficava de noite. A louca. A louca, a louca. Cadê a luz? Precisamos de luz. Ai, eu posso meter o lustre aqui, tipo. Coloquei certo? Fala pra mim que eu coloquei certo. Nossa, gente. Ficou um celo. Ficou feio. Fodia. Mas eu nem pedi. Eu vou acelerar, eu vou colocar no mais luz, senão vai ficar muito chato pra vocês. Beleza. Agora a gente tem que abrir o parque, né? Eu esqueci desse detalhe. Vamos abrir. Abriu. Onde que eu encontro? Tal, pra entrar no parque. Não quero que tenha valor pra entrar no... Passe prioritário. Beleza. Tá. Tá. Abre as seis, encerra as... Não, abre as oito e encerra as seis. As sete, né? As sete é melhor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um brinquedinho assim mais simples. Pra gente poder andar no brinquedo, né, gente? Então a gente vai procurar aqui uma coisa mais... Cadê? Isso é alguma coisa que não faz sentido algum. Então a gente vai colocar. Vamos já colocar aqui, ó. Você entra no parque... Não. Aqui. Não. Vamos por aqui, gente. Perfeito. Que gênia. Eu sou uma gênia. Para a entrada. Colocar saída. Ah, isso é igual. Isso é igualzinho quando... Como era antes. Agora a gente faz, tipo, um caminho... Um caminho bem fofo, assim. Perfeito, gente. Não precisa testar não. Pode abrir. Não quero pôr preço nos brinquedos, tipo... Eu tô no sandbox, meu. Vamos esperar as pessoas entrarem. Vamos acelerar o tempo. Eu adoro acelerar o tempo. Ai, olha as pessoas entrando. Tem alguém aqui no nosso hotel. Ele não é só uma construção, o hotel, né? Gente, vamos entrar aqui. Ai, olha que lindas essas pessoas. Olá. Tudo bem? Não, não. Eu quero me ver dentro aqui. Puta, que brinquedo chato. Cancela o brinquedo. Cancela, cancela. Olha a fila. Eu adoro ver filas. Meu Deus, esqueci da comida do banheiro. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Vamos colocar o banheiro aqui. Banheiro bem na entradinha. Banheiro foi colocado. Perfeito. Agora, primeiros socorros da princesa. Cadê? Vamos pôr primeiros socorros natalinos, então. Ficou feio. Caixas automáticos que ninguém nunca usava quando eu jogava. Vamos colocar aqui também. Ai, que chamativo isso. A pessoa não pode tirar dinheiro em paz. Logo aqui, né? Tipo, entre e pega em seu dinheiro. Vamos pôr desse lado que a gente não colocou nada. Perfeito. Tem alguém indo se hospedar? Eu quero entender se as pessoas, tipo, vão vir aqui se hospedar mesmo ou não. Mas tem paz prioritário. Eu não tô entendendo. Tem que ter... Tem uma fila pra paz prioritário? É isso? Ah, eu tenho que habilitar. Mas onde que eu coloco isso? Ah, chega. Esse aqui não vai ter filipés não, porque eu não quero. Ah, meu brinquedo. O que vocês acharam? Acho que deu por hoje. Acho que vocês têm que me falar se vocês querem que eu continue a montar esse parque ou se vocês querem que eu faça, tipo, outra coisa. E eu quero entender se isso aqui é, tipo, apenas uma construção ou se as pessoas vão realmente dormir aqui, porque... Eu quero saber se isso aqui só é uma construção. Vou ficar triste. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e falar o que você achou desse vídeo, desse jogo de tudo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho